Oi galera, nós estamos em mais um vídeo do mundo do Brian Luca e o nome desse jogo é Minecraft Olha o que nós encontramos aqui embaixo O que é aquilo galera? Eu vou usar minha besta aqui pra matar ele Pronto Atirei em um E Toma, toma Vai Chega, eles estão chegando Vou pegar a espada Ai Cadê a corda que eu tinha colocado no meu cavalo? Está aqui embaixo? Não Vamos, então Vamos jogar ali na água O que que é isso? Afogados Esse está com um tridente Ai Matei Meu Deus, era um afogado galera Vou pegar o tridente Galera, um tridente Ai Quem atirou em mim? Ah não, esqueleto Então vamos Vamos ir pra outro Ó, aqui é um lugar bom pra eu fazer uma casinha Então vamos fazer uma casa aqui Aê 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 Vamos Aê Vou comer um pão Vamos Então Vamos Vamos fazer uma casa bem grande Ó Aqui ó Aí Aí eu vou fazer assim ó Vamos Ó Fazer uma parte aqui Essa parte é boa Vamos Vamos fazer aqui Então vamos Tá terminando os meus Você viu aquele Afogado com o tridente galera Também tinha uns village lá que tava Cinza Eu achei bem estranho Essa parte Ai Meu Deus galera Toma, toma Morre Cadê eles? Tem uma caverna aqui Eu estou aqui Ai Meu Deus Um tava aqui Olha eles ali Ah não, atirei Eles estão aqui galera Vou deixar só pra eles não saírem Vamos Olha o tamanho desse mato galera Ó Vamos Vamos continuar A fazer a casa Porque a casa é bem Ah Não funciona Não é o Deus O que é isso? Mamãe Babai Deram flecha Deram flecha E que que é isso? Meu Deus Olha o que eles deram Bandeira Ó Coloquei aqui na minha casa Essa bandeira O cara tava com a bandeira Na cabeça Ele me contaminou Ele me contaminou Aqui ó Esse negocinho Ele me Será que eu tô com a máscara dele? Vou ver galera Tô tudo bem Tô tudo bem Ai Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no canal e ative o sininho Tchau Tchau